Começando aqui o livro A Verdade Revelada, capítulo 11, e o subtítulo brincando numa balança para pesar a carne. Essa história aqui que é contada, que é do Mahabharata, ele é muito importante pra gente, o nosso julgamento do que tá certo, do que tá errado. Às vezes a gente vê alguém servindo Krishna e a gente acha que a pessoa tá fazendo da maneira errada, mas Krishna aceita aquilo que ele bem entender. Não tá dentro da nossa jurisdição definir o que Krishna aceita ou não. Ele, como Senhor Supremo, ele aceita as coisas ou não aceita porque ele é o Senhor de si mesmo, ele é o Senhor de todos nós. Então ele é o Senhor Supremo. Obrigado.